Nós estamos apenas recomeçando. O ano passado, nosso primeiro ano de mandato, foi um ano de recuperação das coisas. Sabe quando você chega no seu roçado, tá cheio de carrapicho, tá cheio de cupim, e você precisa retirar tudo aquilo, você precisa fazer o manejo da terra, você tem que irar, né, Zé Maria? Você tem que arar essa terra, você tem que adubar essa terra, depois que você aduba, você pega e joga semente, depois da semente você joga a terra por cima, aí começa a jogar água, porque Deus também ajuda a gente. E aí, três meses, seis meses, quatro meses, dependendo da cultura que você plantar, você tá colhendo as coisas. Então, o primeiro ano foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o ano da colheta. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a recuperação da Renest. É preciso saber quanto dinheiro esse país perdeu nesses dez anos de atraso dessa empresa, quanto salário deixou de ser pago, quantas pessoas têm benefício nesse país, quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional, até chegar ao ponto de a gente eleger um psicopata para ser presidente desse país da República. Obrigado. Obrigado. Obrigado.